Oiê! Seja bem-vinda para mais um vídeo aqui do canal. Hoje é vídeo de resenha dessa duplinha aqui da Embeleze. Eu espero muito que vocês curtam. Então, gente, ontem, dia 7, foi o lançamento mundial da linha Novex Infusão de Colágeno. Sim, a Embeleze lançou não só no Brasil, mas em mais de 50 países. A linha completa. A linha completa, gente, porque ela tem shampoo vital hidratante, tratamento condicionante, máscara de tratamento tuta profundo, na versão de 400 gramas e também na versão de 1 quilo. E também tem o creme para pentear. Deixa eu só fazer um parêntese no vídeo. Eu estou muito, muito, muito resfriada. Então eu estou fungando um pouco, estou com essa voz um pouco anasalada, mas vamos seguir. A fórmula é totalmente vegana, não contém silicone, parafina, petrolatos, parabenos, nada disso. A linha também não é testada em animais, tá bom? É importante ressaltar. E a Embeleze tem o preço super amigo, né? É uma marca muito popular, com muita qualidade, mas daquele precinho que todo mundo consegue comprar. Essa linha é indicada para você que tem um cabelo poroso, um cabelo sem vida, um cabelo sem brilho. Ele vai resgatar tudo isso para você, porque o colágeno faz isso, né? Até a gente quando come, quando ingere colágeno, é bom para a pele, para trazer firmeza, para trazer elasticidade e também é muito bom para o cabelo. Agora também tem colágeno para o cabelo. E é importante ressaltar que o colágeno, ele é 100% vegetal, tá bom? Ele é extraído de uma planta lá da África, que eu vou botar o nome aqui para vocês. Então vocês podem usar tranquilamente, ok? O que essa linha promete? Ela dá até 80% de brilho no seu cabelo. 80% de brilho no seu cabelo, no uso contínuo. E também ela promete aumentar em até 23 centímetros o diâmetro do seu cabelo. O que é isso? Ela faz tipo um filmezinho, uma peliculazinha no seu fio e vai deixar ele mais encorpado, mas não vai deixar ele pesado, sabe? Eu usei o tratamento hoje e, gente, esse daqui é meu cabelo. Ele está secando naturalmente. Ele está com um brilho que é assim, ó, lindo, 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 muito brilhoso, muito bonito, com um toque muito gostoso e super macio. E ele secou naturalmente, tá, gente? Eu não apliquei chapinha, não apliquei secador, nada disso. Porque eu queria que vocês vissem, assim, realmente como está o meu cabelo. Vou fazer como eu sempre faço, que é para você trazer a minha câmera aqui para perto para vocês poderem analisar esse brilho. Olha até as pontas do meu cabelo, que é sempre aquela parte que eu digo para vocês que é uma parte muito delicada. Está com o brilho muito, muito bonito e um toque muito gostoso. Eu ganhei o meu cabelo antes da aplicação. Ele estava com o cabelo, assim, né, bem sujo. Não tão danificado, mas estava difícil. Esse é o creme. Eu já tinha aplicado o shampoo, né, no aplicativo, o adicionador. E vou aplicar, né, uma máscara bem consistente, uma máscara branquinha. E eu vou enluvando o meu cabelo, tá, gente? Até eu sentir que todos os fios receberam o creme. Faço nas duas partes, eu divido o meu cabelo em dois. Como eu não tenho, eu tenho tanto, tanto cabelo. E vou aplicando mesmo assim. Não aplico na raiz, mas vou aplicando no meu cabelo todo. Tem uma fragrância bem agradável, bem agradável, tá? Um cheirinho bem gostoso, adocicado, mas não é enjoativo. E eu deixo o tempo de ação que a marca recomenda, que são de três minutinhos, tá? Ela age bem rapidamente e logo ao toque você já começa a perceber como ela é emoliente. Ou como ela tá dando... ou como tá deixando o seu cabelo mais vacio. Tá ok? Vocês podem ver que eu não tenho muito cabelo. Logo após eu vou enxaguar e vou aplicar o creme pra pentear, tá, gente? Meu creme é pra pentear bem consistente, mas vocês vão ver que meu cabelo não fica pesado, tá? Ele é um creme... Ele é um creme pra pentear que eu uso, inclusive, pra ir à academia. Vocês vão poder conferir. E o vídeo vai seguir aí comigo falando. Então assim, gente, eu super curti esse efeito. Eu usei a máscara de tratamento, que é essa daqui. Que tem uma proposta visual muito bonita. Laranjinha. Vou trazer aqui pra vocês poderem conferir. Essa é a versão de 400 gramas. Ela rende até 17 aplicações. Também tem ação condicionante, tá bom? Ela penetra realmente no fio. É um creme branquinho e altamente consistente. É o que... é do jeito que eu gosto. Porque eu gosto de máscaras, assim, de tratamento que sejam realmente consistentes. É ali que eu sinto realmente o efeito. Então tá aqui. A Embeleze deu de tudo, assim. Essa embalagem tá muito bonita, muito bonita. Esse daqui é o creme para pentear. Que como a Embeleze diz, é o que passou, minha filha. Ela lacrou, tratou, brilhou. Porque realmente ela faz um baita de efeito, deixa o seu cabelo muito bonito. Eu tenho pé atrás com certos cremes para pentear. Porque dependendo do creme para pentear, o meu cabelo fica muito pesado. Eu tenho cabelo fino. Apesar de ser ondulado, assim, tal. Mas eu tenho pouco cabelo, vamos dizer assim. E tem cremes para pentear, que eles acabam pesando no meu cabelo e fica com resultado muito ruim. Fica com aquela aparência, sabe, de creme emprestado, sabe? Eu não curto. Esse não. Apesar de ele ter uma consistência... Esse aqui é o creme, para vocês poderem ver. Ele é... É um creme mais denso do que os que eu costumo usar. Ele não deixa o cabelo pesado. Ele dá um resultado muito bonito. Ele deixa meu cabelo alinhado, meu cabelo definido. Mas sem essa aparência pesada. Eu poderia agora passar um secador, um babyliss, uma prancha. Até poderia. Mas eu estou gostando do meu cabelo, assim, sabe? Mas o mais natural possível. Depois que, assim, que eu comecei a usar produtos para o meu cabelo de qualidade. E de... E certos para o meu tipo de cabelo. Meu cabelo tem ficado cada vez melhor e eu estou super amando. Então, assim, gente. Eu gosto muito desse balanço. Acho que o meu cabelo, ao natural, está super bonito. As pontas estão com um toque gostoso. Não estão com aquelas pontas, sabe? Super ressecadas. Super curti o efeito. E para você que curte o Big Brother, esse lançamento já chegou no Big Brother também. Confere lá que vocês vão ver as meninas usando. Porque a Embeleze é patrocinadora do Big Brother Brasil. Toda meninada lá, todas as mulheres recebem. Os homens também, né? Mas as mulheres recebem produtos Embeleze para usar. Então, vale a pena ficar de olho na casa do Big Brother e ver lá. Todas. Eles têm lá, gente. Na dispensa. Vocês podem ver. Tem um paredão só de produto Embeleze. Eu aqui tenho até bastante produto Embeleze. Até por conta da parceria com eles. Mas, assim, gente. Lá você vai encontrar. Você vai olhar aquela parede. Você vai pensar. Meu Deus. Seu Itamar. Seu Embeleze. Manda para mim. Porque tem muita. Muitas opções. Muitas opções. E se você acessar o site da Embeleze. Você vai ver lá que tem opções para todos os tipos de cabelo. Você vai lá, bota só ondulada, só cacheada. Eles têm um menu até muito fácil de pesquisar. Você pode pesquisar pelo seu tipo de cabelo. Que chega a ser até mais prático. E lembrando que essa linha Infusão de Colágeno. Ela é indicada para qualquer tipo de cabelo, tá? Seja você lisa, ondulada, crespa ou cacheada. Você pode se jogar. Porque colágeno faz bem para todos os fios. E como eu já disse para vocês. Essa linha Infusão de Colágeno. Você já está disponível para venda. Nos pontos de vendas pelo Brasil. Mas, caso você não encontre o caso. Para você seja mais prático. Comprar pela internet. Você pode acessar o e-commerce. Que é o embeleze.com. E no final da sua compra. Você vai lá. Joga tudo no carrinho. Tudo que você quer. Você digitando o cupom de desconto. Que eu vou colocar aqui na tela. Você ganha 10% de desconto. Já... E tem muitos produtos em promoção do site da Embeleze. Lembrando também que o desconto é só... É válido nas compras pelo site. Ok? E eu não sei se eu falei no início do vídeo. Mas o tempo de ação dela é de 3 minutinhos. Então, assim. Traz mais praticidade. Nessa correria do dia a dia. Que a gente precisa de praticidade na nossa vida. Você ter uma máquina que traz o resultado em 3 minutos é muito prático. Então, é isso gente. Essa linha já está disponível para venda. Como eu falei. Eu amo, amo, amo trazer as novidades da Embeleze aqui no YouTube para vocês. São vídeos que vocês curtem assistir. Eu tenho aqui a linha Divino, Liso, Milagroso. Que eu vi que vocês adoraram. Tenho a linha para onduladas também. Que vocês super curtiram. Então, é isso. Conta para mim nos comentários aqui dentro do produtinho da Embeleze. Que você mais gostou de usar. Ou então aquele que você está caçando, caçando, caçando. Que eu quero muito saber. Conta muito com o seu like também. Conta muito com você se inscreva no canal. Espero, lógico, ter sido uma excelente companhia para você. Eu espero no próximo vídeo. Um beijo. Tchau.